Opa, que bom... Ah, cara, fez um... O que é isso, senhor? Opa, que bom... Opa, que bom... Opa, que bom... Opa, que bom... Opa, a senhora tá subindo? Sim. Opa, aqui, qual andar? Tá... 7... 7... 8... 6... 8... 10... 11... 11... 12... 12... 13... O que é isso? 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 O que é isso?